E você sabia que a autora de Demon Slayer revelou na Tabuki que o Muzan odeia o Doma, mas por quê? E pra entender isso, vamos ver um pouco da relação deles com alguns dos Luas Superiores. Por exemplo, com a casa, é uma relação de amor e ódio, sabe? Ele odeia o Doma do fundo do coração dele, porque ele é um dos fundadores dos Luas Superiores. E mesmo assim, o Doma chegou bem depois e ainda superou a casa. Já o Luas Superior 1, Kokushibo, vê o Doma apenas como um subordinado, que precisa ser corrigido e repreendido. E uma vez, o Doma até chamou a Nekmi pra um encontro, mas ela simplesmente recusou. Então, com certeza, o motivo do Muzan odiar o Doma de coração é porque ele é simplesmente irritante pra caralho.